O final do dia 1A do Chili Poker Deep Stack Open Vila Moura e estamos aqui com o Tiago Ferreira que está a comandar as tropas lucitanas. Com 218 mil fichas, o Tiago deu uma bicada no Mega Ship Leader que tem um nome muito complicado de dizer e não vale a pena estarmos aqui a mencionar. Acaba como mock. Vamos saber como é que o Tiago fez isso. Tiago, como é que foi este dia? O dia foi tranquilo, dá para jogar muito tranquilo este torneio. Muitas fichas. Muitas fichas. Deu para jogar muito calmamente, para ir construir o Moçotec devagarinho. Agora passaram-me aqui para esta mesa, consegui ganhar muitas fichas porque estava ali aquele gajo e o gajo parece-me não querer estar acima das pessoas. Mas pronto, deu para lhe sacar umas fichas e acabei o dia com 218 mil. Este torneio era aquilo que estavas à espera a nível de jogabilidade? Foi tudo o que esperavas? Sim, sim, sim. Acho que foi o melhor torneio que eu já joguei até hoje. E agora no dia 2 vais continuar como hoje? Hoje vi bastante calmo na mesa ou agora já tens umas fechinhas vais para cima aí do pessoal? Não, vou manter a calma, jogar calmamente, porque isto pode chegar com calma. Muitas fichas e tal. Preservar a stack. Acho que vai ser um dia tranquilo, como hoje. Foi um bocado cansativo porque 12 horas ou 11 horas é um bocado cansativo. O Tiago está cansado, vai descansar. Nós vamos descansar um bocadinho, vamos voltar amanhã para o dia 1B. Vocês já sabem, podem acompanhar as aventuras e desventuras do Chile Poker Deep Stack Open no live report de pokerpt.com.